Aleluia 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 Santo 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 Quero te ouvir bem forte Santo 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 Quando entrares na casa do Senhor Teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica Teu coração O lugar Santo é Teus olhos tem que refletir O brilho do Senhor Que há em ti Não se contamine com o mundo Não Diante de Deus ninguém Se esconde não São O Santo Deus Há uma nuvem de testemunhas Que te certam Toda hipocrisia Vem a tornar Te conserta Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alva como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão As nossas vestes Só lembra do céu Venha te confiar Só lembra do céu Venha te confiar Ele vai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor A trompeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Aleluia O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém E vão procurar Nas igrejas Mas nós não vamos encontrar Não vamos encontrar os crentes Aleluia Aleluia Saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja Aleluia Que o mundo acreditou Que o mundo acreditou Que o mundo acreditou Só lembra do céu Só lembra do céu Venha te confiar Segura na bateria aí pra mim Segura na bateria Porque eu quero alcançar a igreja Cantando forte, vai Só lembra do céu Que o mundo acreditou Só lembra do céu A sede de Jesus Venha te confiar Nosso maluco como o céu O mal é o bem Ele vem Ele vem Ele vem